Podem se sentar irmãos e irmãs, para refletirmos a palavra de Deus que ouvimos. Quero saudar com muito carinho todos os profissionais da área da educação presentes aqui no Santuário Nacional, neste segundo dia da nossa novena. Nós que temos esta bonita tradição de levarmos a imagem peregrina de Nossa Senhora a todas as escolas aqui da cidade de Aparecida, nós que com muito carinho somos acolhidos pelos diretores, supervisores, professores, todo o povo de Deus e principalmente pelas crianças e adolescentes. Sejam todos bem-vindos à Casa da Mãe Aparecida. Eu quero saudar com carinho também os meus confrades aqui presentes nesta paraliturgia e também o Frei Leandro. Nós queremos acolher você que reza conosco aí na sua casa, você que nos acompanha neste momento pela rede Aparecida de Comunicação, pela TV, pela internet e também pela Rádio Aparecida. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje temos tantos motivos para rezar e agradecer a Deus, são tantos os motivos que temos para refletir. Hoje celebramos também junto com toda a igreja o dia de São Francisco de Assis e nós rezamos pedindo a Deus que pela intercessão de São Francisco alcancemos nós a maturidade da fé, de reconhecer toda a obra da criação como um presente de Deus para nós. que saibamos conviver com a nossa casa comum, com o nosso planeta, nós que coexistimos nesta casa comum, queremos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para compreendermos a vida na sua totalidade, falando sobre São Francisco, é impossível não lembrarmos dos animais e quantos animais em extinção, precisamos sim cuidar da fauna, da flora brasileira, consideramos todos os seres vivos importantes e meus irmãos e meus irmãos, iniciam esta minha reflexão dizendo a você que sim, toda criatura é muito importante na obra da criação. o homem desafia a ciência, a tecnologia e a cada dia mais alcança lugares jamais imaginados chegamos até mesmo a procurar, nós seres humanos procuramos em outros planetas vida e consideramos qualquer partícula viva fora do nosso planeta como vida como é bom saber que o homem alcançou Marte em procura de vida e busca em outros planetas esta mesma vida que é tão importante para nós mas nos lembremos um feto de até 12 meses não é um acumulado de células por isso dizemos enquanto cristãos enquanto filhos de Deus vocacionados a vida dizemos não a descriminalização do aborto até a 12ª semana somos vocacionados a vida a vida é o primeiro chamado e quando ouvimos hoje o evangelho narrando para nós a encarnação Jesus Jesus que se fez humano homem no seio da Virgem Maria Maria que concebeu Jesus em seu ventre não é possível nos dizermos cristãos adeptos a fé cristã se somos contra o chamado a vida a vida é dom de Deus precisamos cuidar da vida como um bem maior que dinheiro algum neste mundo pode pagar e meus irmãos minhas irmãs Maria vem hoje nos ensinar a escutar o chamado de Deus o primeiro chamado já escutamos estamos aqui estamos vivos mas é preciso ir além não podemos não podemos apenas existir é preciso viver é preciso estarmos atentos a Deus que nos chama diariamente que nos chama em tantos outros momentos e situações é preciso que a nossa passagem aqui por este mundo seja uma passagem bonita seja uma passagem feliz é preciso que sejamos atentos a cada chamado de Deus para que saibamos cumprir a nossa missão aqui nesta terra e eu resumo em cinco passos a partir do evangelho que ouvimos para respondermos o chamado de Deus de forma positiva resumo em cinco pontos talvez você encontre mais ou menos aí no evangelho mas quero convidar você a refletir primeiro para responder o chamado de Deus para escutar o chamado de Deus é preciso conhecer a palavra é preciso lermos os sinais dos tempos não dá para entender as sagradas escrituras como um livro de adivinhação o que será que Deus tem para mim aí eu sorteio qualquer página e vou ver aquilo que eu encontro não podemos tratar a palavra de Deus como um mero livro histórico um registro histórico porque também não se trata apenas disso mas é uma palavra de vida que precisa se tornar viva na nossa vida e Maria conhecia as sagradas escrituras Santo Afonso em uma de suas obras Glórias de Maria vai nos dizer assim era a Santíssima Virgem bem instruída nas sagradas escrituras e assim conhecia ser chegado o tempo predito pelos profetas da vinda do Messias já eram completas as semanas de Daniel já tinha passado o cetro de Judá às mãos de Herodes o rei estrangeiro segundo a profecia de Jacó bem sabia a senhora que uma Virgem devia ser a Mãe do Messias ouve o anjo dar-lhe aqueles louvores que parecia servirem unicamente a uma Mãe de Deus não lhe veio então ao pensamento ao menos um quem sabe se porventura fosse ela a Mãe de Deus escolhida não a sua profunda humildade nem tal lembrança lhe permitiu serviram tão somente aqueles louvores para fazê-la entrar num grande temor a semelhança do Salvador que foi muito confortado por um anjo se tornou preciso que São Gabriel vendo Maria tão assustada com aquela saudação a animar-se dizendo não temais ó Maria porque achastes graça diante de Deus meu irmão minha irmã para discernirmos a nossa vocação é preciso conhecer a palavra de Deus é preciso saber o que Ele nos diz é preciso conhecer a história da salvação e nos sentirmos parte dela por isso o primeiro passo para escutarmos o chamado de Deus é este conhecer a palavra e ler os sinais dos tempos segundo humildade para escutar Deus nos fala o tempo todo através dos acontecimentos através das pessoas através dos sacramentos através da fé e é importante que tenhamos mais do que os ouvidos abertos o coração aberto para ouvir Deus repito é preciso ouvir Deus com o coração para isso é preciso ter humildade a gente vive num tempo onde todo mundo quer falar todo mundo quer se posicionar dar a sua opinião isso é importante precisamos sim ter voz ativa no mundo em que vivemos mas cuidado saiba também escutar saiba ouvir como as pessoas têm necessidade de serem ouvidas quantos senhores e senhoras procuram a gente diariamente nos confessionários para se confessar mas no fundo você vai perceber que nem há pecados tão graves assim o que eles desejam é serem ouvidos e a gente nunca tem tempo sobretudo nós mais jovens por isso saibamos escutar agora se a gente não sabe escutar nem as pessoas que estão à nossa volta que dirá adeus a palavra nos diz que aquele que diz que ama a deus que não vê mas não ama o irmão que vê este é falso este é hipócrita é mentiroso se nós não conseguimos ouvir nem as pessoas que estão à nossa volta que dirá adeus por isso tenhamos humildade para ouvir escutar terceiro é o que nós vimos acontecer com maria e também pode e deve acontecer conosco é preciso nos abrir ao espírito santo foi o espírito santo que fecundou o seio da virgem maria o espírito santo que a encobriu com sua sombra é preciso que a gente deixe o espírito santo falar em nós sabemos que somos templos vivos do espírito santo de deus mas não o escutamos ofuscamos a sua luz não permitimos que ele nos conduza queremos ir para os caminhos que achamos mais certo por isso deixemos o espírito santo de deus falar em nós quarto assim como deus criou o mundo através do fiat do faça-se vai nos dizer também santo afonso na sua obra glórias de maria assim também deus se encarnou ou seja se tornou um de nós no ventre de maria através do seu sim do fiat de maria por isso meu irmão minha irmã não tenhamos medo de dizer sim não tenhamos medo de dizer sim a tudo que deus nos propõe como caminho para a vocação e vai nos ensinar os redentoristas a partir da tradição de santo afonso vocação acertada vida feliz quer ser feliz diga sim a sua vocação diga sim ao chamado de deus quinto e último ponto que elenco aqui do evangelho para que nós pensemos juntos a partir do sim deus não nos garante vida fácil bens materiais ausência de problemas e provações deus não nos promete facilidades mas ele nos promete que seremos felizes porque a felicidade não é ausência de problemas a felicidade não consiste na ausência de provações mas pelo contrário mesmo nas provações e nas dificuldades a felicidade estará conosco se tivermos a fé de que não estamos sozinhos e que deus está conosco e com ele venceremos todo e qualquer mal é por isso que maria é chamada de bem aventurada bem aventurada e feliz porque soube ouvir a voz de deus escutar o chamado de deus e soube dizer fia-te faça-se sim eis-me eis-me e é isso que nós queremos hoje nesta tarde dizer adeus senhor aqui estamos agradecemos pelo seu chamado principalmente o chamado a vida queremos ser felizes e por isso dizemos sim fala ao nosso coração sim faça-se em nós segundo a sua vontade a exemplo de maria santíssima louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado do